O financiamento ostensivo e da tática da PMD naquele dia da prisão, segundo diversos relatos que eu ouvi, houve uma série de revistas, na Poli, aqui, na ECA, teve a ver um pouco com aquele seminário que o Seupes fez. É interessante a gente pensar isso, porque os estudantes só querem o privilégio de fumar maconha numa bolha, os estudantes não estão preocupados em discutir a questão das drogas de maneira ampliada. O Seupes organizou no final de setembro um belíssimo seminário que tinha duas caras, mas uma cara mais acadêmica, vamos dizer assim, de debate, que era à noite, o Henrique participou, eu participei, Pedro Abramová, ex-secretário nacional de justiça, compareceu. Foram convidados médicos que tinham posições contrárias à descriminalização e à legalização. Eles não vieram, mas foram convidados. Um seminário muito interessante. À tarde, você tinha militância, atividades de militância. Eu ouvi falar por aí de funcionários da USP, mas que isso incomodou muito, por exemplo, a oficina de cultivo de tomate que teve na quarta-feira, estimulando a ideia da plantação de tomates para consumo residencial. E isso ficou espalhado nos pontos de ônibus e causou, eu tenho certeza que isso causou, aumentou ainda a ideia de que isso era uma provocação, que estávamos abusando. E a ideia era justamente o contrário. Quer dizer, a USP, ela não precisaria, os estudantes não precisariam fazer isso. Se aqui era a dita bolha dos privilégios, não precisaria fazer isso. E a ideia era justamente discutir. Mas é isso que eu coloco a provocação. Acho que já está na hora, de fato, da universidade. Não só os alunos. Os alunos têm a impressão que estão caminhando para isso. O movimento estudantil está cada vez mais interessado em discutir a questão das drogas. Mas a universidade, como um todo, e aí os seus núcleos de pesquisa, principalmente aqueles que têm relação com violência, com cultura, com qualquer faceta, que encarem a questão das drogas, o debate sério, e se faça aqui, na Unicamp, na Unesp, na PUC, na UFRJ, nas universidades públicas que lideram a produção científica do país. Não dá mais para ter... Porque o que está acontecendo agora é que você tem uma onda razoavelmente favorável à descriminalização, à regulamentação, mas isso não está se convertendo numa mudança de fato. A gente não tem no cenário nenhuma iniciativa legislativa, nenhum sinal do executivo. Os únicos sinais mais ou menos positivos vêm do judiciário, mais ou menos. A gente não tem nada no horizonte de mudança prática da política de drogas. As que têm e que serão votadas em breve na Câmara, pioram a nossa lei de drogas. Aumentam pena para crack, incluem novas substâncias, são mais atrocidades a lei que já está aí, que já fracassou nos Estados Unidos e são as únicas que estão no horizonte. Então, não adimanta mais ser simpático. Eu conversei com alguns professores aqui, que falam, não, eu sei que essa questão da maconha, eu acho mesmo que isso tem que ser aberto e tal, esse acho mesmo já não basta. A gente não está lidando com uma questão de opiniãozinha de, ah, eu sou simpático à causa. Não é mais essa ideia, a gente tem um problema social grave, que tem consequências graves e os professores precisam, os pesquisadores, os professores precisam encarar isso de fato. Não estou dizendo que eles tenham que ter a mesma opinião que eu tenho que o Henrique tem. Eu estou dizendo que vamos para o debate. Porque se a gente não for para o debate e deixar essa coisa solta, as vozes que surgem, surgem de maneira ou completamente equivocada, deslocada, eu ouvi vozes especializadas, a Fefeleche, de alguns professores com posições bastante conservadoras, mal informadas, mas que elas, tudo bem, elas têm que existir, só que elas não são confrontadas porque você não tem, parece que é pura militância, doutor, parece que não há pesquisa séria e há pesquisa séria no campo antiproibicionista. Então, eu acho que, como esse é um ato, mais que é um debate, eu acho que todos temos a tarefa de ficar cutucando professores e pesquisadores para mudar um pouco essa direção. E para fechar...